Leandro, vai se cagar, Leandro. Pai, pai, não, eu vou apagar. Lá na frente, lá na frente, soldado. Eita, corre, soldado. Vai com Deus e a pomba do divino, que Deus lhe proteja. Essa daí eu não quero, não. Não, 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 que Deus lhe proteja. Ah, essa daí eu quero, mas a pomba do divino, não. Tá bom. Ah, essa daí eu quero, mas a pomba do divino. Ah, 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 ah.